Música Você tem no quadro desde a baleia, nadando na baía tranquilamente, ela sendo caçada, ela já caçada, esguichando sangue, depois sendo rebocada para a ponta da armação em Niterói e lá sendo cortada e desmanchada. A baleia já era pescada desde o século XVI para fornecimento de material de construção, então agora servia também para iluminação pública. Essa caça desenvolvida fortemente no Brasil colonial tem reflexo até hoje. Tinha engarrafamento de baleia na entrada da Baía de Guanabara. Você sabe por que essa pedra se chama arpador? Então, pedra do arpador, ou seja, é óbvio que essa pedra estava ligada à pesca da baleia. Melhor é ver ela livre na natureza dela, porque ali é dela. Eu na água, eu vejo uma coisa espetacular, uma coisa, não tem nem modo de dizer, como é, tipo assim, um cometa vivo passando por cima da água. Eu acho assim, quem faz cometa no céu, então, tipo assim, ela passa, ela faz umas coisas lindas, cara. Foi a baleia que tirou o Brasil da escritura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí